As Guardas Civis Metropolitanas têm como principais atribuições zelar pela integridade dos cidadãos e proteger o patrimônio público como edifícios e praças. No entanto, sua atuação não se limita a isso. As GCMs podem realizar ações ostensivas, mas sempre com o objetivo de reduzir conflitos. Contudo, essa não é a realidade observada na maioria das capitais do país. Um levantamento realizado pela Agência de Dados Independente, fiquem sabendo, revela que há Guarda Municipal em 22 capitais, sendo que em 20 delas, os agentes estão armados. Essa situação representa um risco para a atuação das guardas, que deveriam operar de forma conjunta com os órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar, e não em substituição a eles. As Guardas Municipais, muitas delas, passam a copiar o modelo da Polícia Militar, ao invés de desenvolverem uma forma de policiamento própria, de natureza civil, e que, enfim, enfocar o seu trabalho. No programa de formação das guardas, nós reforçamos temas que dialogam com esse perfil comunitário. Então, o papel das guardas e os movimentos sociais, populares e sindicais, o papel das guardas e o estatuto da criança e do adolescente, reforça o policiamento preventivo e comunitário, reforça o papel da guarda de realizar mediação de conflito. Então, essas características têm que estar presentes na formação da guarda. O levantamento também aponta que sete capitais relataram o uso de armas curtas, como pistolas e revólveres, e também de armas longas, como espingardas e carabinas, pelas guardas civis metropolitanas. São elas, Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, São Luís e São Paulo. Curitiba e São Paulo, inclusive, disponibilizam fuzis para seus agentes, embora não tenham informado a quantidade exata dessas armas em seu efetivo. As armas de longo calibre são recomendadas para zonas de conflito, zonas de conflito armado, para guerra. Então, eu acho que é você inserir na lógica das guardas civis metropolitanas justamente essa lógica, a lógica do confronto. Essas armas são de longo distanciamento, no entanto, as guardas têm usado em lugares de grande fluxo, por exemplo. O município de Diadema é um bom exemplo de como o cumprimento das atribuições da GCM pode contribuir para uma cultura de paz nas comunidades. A guarda atua não só na segurança do patrimônio, mas também na garantia dos direitos sociais e na manutenção da normalidade das relações comunitárias por meio de um contato direto com a população. Isso inclui desde rondas nos bairros até a mediação de conflitos no ambiente escolar. Diadema hoje é a cidade com mais de 200 mil habitantes, com o menor índice de homicídio doloso do país. Em média, nos quase quatro anos da gestão Felipe, a taxa de homicídio doloso na cidade é de quatro para cada 100 mil habitantes. E na década de 90, o Diadema ultrapassava 100 homicídios dolosos para cada 100 mil habitantes. A confusão sobre a real competência das guardas civis metropolitanas foi fomentada por gestões que deixaram de cumprir o caráter preventivo do seu efetivo. Cabe agora ao Legislativo, em especial ao Congresso Nacional, regulamentar as GCMs por meio de uma revisão da lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública. Para mim, o papel da guarda seria muito esse de prestar um serviço à segurança mais voltado para uma atuação comunitária. Então, estar presente nas portas das escolas, estar presente no ponto do ônibus, estar presente no percurso das pessoas, nas praças onde os jovens vão se divertir, vão se encontrar. Então, para mim, ela tem um perfil de atuação muito mais voltado à prevenção da violência e uma atuação comunitária do que esse perfil de uma polícia ostensiva que já é realizada com treinamento específico da PM.